a checa maradas mestre pede vem com vocês hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo em descer na abertura zero é o nosso objetivo tá tem pessoas que sente dificuldade em apenas apoiar a palma das mãos no chão vou com calma tá nosso objetivo aqui ó apoiar palma das mãos no chão mestre eu tenho muita dificuldade em apoiar a palma da mão no chão você pode sair fora do seu eixo tá tô saindo fora aqui do meu esquadro e apoiar lá na frente se conseguir ficar com a palma da mão tá bom ótimo se tiver na ponta dos dedos tudo bem também mas tenta firmar a palma das mãos e aí como eu brinco tá gente para entrar no meu eixo mesmo se eu tiver fora se é o seu caso camaradas ó tá vendo meus pés aqui ó tô brincando com eles eu vou apontar eles tá bom para horizontal e tentar trazer o meu tornozelo ó conforme eu trago o tornozelo ó meu quadril voltei de novo vou mostrar tá tô aqui lá na frente ó abrir horizontal tornozelo bumbum lá atrás e se você conseguir brincar assim com o corpo você já vai sentir uma diferença para os mais avançadinhos que ficam mais ou menos nessa posição o intuito é mergulhar façam sessões ó vou mergulhar ó vou lá atrás mergulho levanto ó meu quadril sai fora de eixo eixo entra no eixo tá ó façam sessões de 10 tá gente façam sessões pro pra quem é mais avançado consegue fazer esse exercício de boa tá mostrei no nível lá em cima tô mostrando um nível aqui um pouquinho mais avançadinho uma galera que já tem uma intimidade com a flexibilidade antebraço se você conseguir brincar com antebraço quadril saindo do eixo lá atrás lá na frente se o pé quiser escorregar pode deixar tem problema só só com antebraço que show para quem fica aqui de boa o próximo objetivo é ombro a quem não consegue ficar com ombro conforme eu estou mostrando agora o próximo objetivo mesmo é peito mesmo com o pulmão lá em cima e se você balançar o quadril ó você começa a ficar próximo da zero lembra do estofar do peito se eu começar a estofar meu peito ó eu começo a zerar posso descer o antebraço posso descer o peito posso ficar aqui em cima e aí é você que escolhe essa parada posso sentar e relaxar conforme eu já já digo para os meus alunos a hashtag a zero é minha a zero é sua a zero é nossa eu sou criador do método zero que é um método para obter a flexibilidade das pernas sou criador do guia definitivo da abertura de pernas sou criador da campanha aprendendo quem me entende acha e nos vemos por lá